Vai, 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 vai Se não quer para trás, não vai para frente, para trás Isso Tá, fica melhor, vamos seguir aqui, para trás, vamos para trás Para trás, vai Para trás Vai, para trás, para trás Para trás, para trás Vai, para trás, para trás Isso, para trás Preparação, para trás Corre, tem para trás Preparação, fica para o exercício Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Corre 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 Para lá Sete, para trás Corre Para trás Corre 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 Uma vez, uma vez Última vez, uma vez Olha lá A mão, a mão, a mão Pisa, uma vez Bozinha Eu queria votar, vai para trás Atrás Vai para trás Atrás Põe ela para trás Bora Agora, vamos lá em cima Quem não colocou essa mão, vem lá em cima oisse, uma vez, uma vez V止pôno, o dia e pro dia Cara, o que vai precisar? Vamos lá Uma vez A música A música A música A música A música Estou sendo dividido em todos os banheiros, não precisamos de pagar todos os estilos, ok? Estou chegando ao final para lá, pegando o pulo daquelas bolsas. E aí, pera? Não, 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 não. Agora, aí, a mais-tudo? ым a pomô, oi, per sogta, super agreements arrendou o Wave retira o suelo com a agente olha a proposta barrigo com vocês mole, bom Tchau A finalizar aqui, ó. Bate em cima e na água, na água e cima, na água e cima, na água e cima, na água e cima, na água e cima. Vamos lá, cima. Tudem lá, cima e lá. Poza. 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 Relaxou. Respira. Vocês foram em parabéns, fizeram 26 minutos de aula. E agora, bora ver qual foi a pessoa que perdeu mais e que foi mais animada. Tu é muito bom? Também. Ah, que perfeito. Que perfeito. Olha, gravar o Júlio, que é o meu primeiro YouTube. A gente vai para a galera do YouTube. Vamos tirar o seu ouvido. Bora, tchau. Todos os dias, assim, acentra a gente de ouvir. Então, qualquer família, entrar no YouTube, inscrever no canal, Hotel Autriano, Estolas Novas. Se segue, compartilhe. Todos os dias, é filmagem ao vivo. A sua família de amigos. Imagina, a família está lá e na geral, vendo você ao vivo. Toda boa, não? Então, já vai para eles hoje, já vai para compartilhar. Beleza? Bora. Agora, quem curte? Vem mais. Quem curte? Fala. Música. Fala. 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 A CIDADE NO BRASIL Criança e paz, 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 paz. A CIDADE NO BRASIL Amor da Borreca! Caralho das Ligas de Análise! São Paulo! Vitória! Vitória! Vitória da Maria! Vitória da Ficaba! 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 Poderá, poderá Poderá, poderá 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 Compete a power Com a balada Sima a ligar E assim, ó, né? Não é isso que acontece, né? Não é, cara? Qual foi o problema de dois? Qual foi o problema de três? Vai pegar fogo, tá? Aqui é o problema, é um problema de três. Vem pra você, primeiro. A gente faz roupa, quem vai sentado, olhando pra minha beleza, é melhor levantar pra você não me conhece. Eu tô fazendo giradinha agora, eu gosto de fazer assim, ó. A piscina deve dar pra mim. Se você não descer, eu posso ir pra piscina agora e dar um beijo no seu pescoço. A gente faz roupa, eu tô acompanhando, não vou. Tá vendo? Queria ter uma lupa? Talvez você gostar de quem? Agora o que é menino? Pronto, né? Pronto. Pega na mão do pessoal que eu tenho que ir. Ó, entendi. São as chaves maravilhosas, ó. Cada jovem que tá causando, tô com o próprio apartamento, aqui, cada de nós. Né? Pega na mãozinha? Pega na mãozinha? Pega na mãozinha? Lembram que hoje, a porção do tempo, a gente vai fazer pra graça de chuva. Ó, vamos lá. Pó, pô. Pega pra mãozinha, pede no gato? Pega pra ele, pede no gato. Pega no papelzinho, pede no gato. Pega no papelzinho, pede no papelzinho. Pega no papelzinho, pede no papelzinho, pede no papelzinho. Pega 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 no papelzinho, pede no papelzinho. Alegria Alegria Vem, pegou Vem, pegou Vem, pegou Alegria Maravilha! 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 Um abraço muito lindo Uere, deixa o sol! Um, dois, 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 dois... Vem, veja Já apresenta o desfileiro! Música Música Diz de camposinha Oh, lua Alcântico e da lua Vem todo o banho de lua Uma noite de franquia Tendo a volta da magia Da magia do amor Camposinha Pega a montanha contigo Oh, tua montanha contigo Pega a montanha contigo Oh, tua montanha contigo Oh, tua montanha contigo Pega a montanha contigo Pega a montanha contigo Pega a montanha contigo Pega a montanha contigo Quem gostou de verdade Vai te p starts E quem gostou Eu Australia Oh, tua montanha contigo Não é do meu tempo, não é do seu tempo, mas... É, não é do meu tempo, não é do meu tempo, não é do meu tempo! É, não é do meu tempo, não é do meu tempo! É, não é do meu tempo, não é do meu tempo! Ok? Quem sabe cantar, canta! E quem não sabe, não atrapalha o amigo! Essa aqui é muito bem a presença das minhas amigas de Carlos César e João Henrique! Cadê esse menino, não é? Você viu? Não? Porra? Ai, gente! João, vamos ter em cima energia! Só pica pela em cima maravilhosa! Paz, pausa e grita! Pica pela em cima! Tá no chão! Tá no chão! Paz! É paga pela em cima! Águas! Águas! Então caia Canteça E leva E gira Abra o bom filme que eu te dei Lista no chão De rodinho Vá 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 Você é pequenininha, vai! Saúde! Vixe, vixe! Anso! Saúde, chão! Vira as ruas! Outro lado! Na coração, do neve! Ombro! Outro sonho! Não cai nada, segura! Saúde, chão! Já tá? Tominha! A bola tá chegando aqui, você tem que dormir alto, tá? Vai! Vamos pro hav Carnesо, Come com verde! How could you sing? Chão de suas peras! Caraca aí a manianaia! Festa! Ele tinha na festa! Ele tinha na festa! mi léva! mi léva! pra você! Prara onde? se é o seu mar e Lobo! Chão de gordura! ходитsertão! que Mais se Matemora! E sanzão? O que é isso? Que tá feliz grita! O que é isso? Vamos seguir a energia do outro lado pro outro. Pega a energia de baixo. Seca a ação. Vai subir. Quem gostou vai tomar a vida. Que tá feliz grita. É que vai encerrar. Eu queria convidar você, Tony. Sobe. Você. Sobe. Sim. Você sobe. Você olha aqui. Você. Olha de trás. Uma palinha assim. Eu? Sobe. Bora? Aqui. Você sobe. Lembrando pessoal. Que essa música. A gente vai dançar. Vocês vão vir dançar. E vocês. Quem tá assistindo? Vai escolher. um desses cinco. Um desses cinco. E um dos de papo. Esses papos. Pra ganhar um dia pra conhecer. A minha casa é minha vida. A minha casa é minha vida. A minha casa é minha vida. É uma vez que eu tô vendo assim. Como é isso? A minha casa é minha vida. A minha casa é minha vida. Eu sou que eu não soube. E eu não soube. Eu estou brincando. Eu soube. Eu estou brincando. Tá vendo, Zé, chinês? De novo. Pelo aqui. Pelo aqui, gente. Que maravilha. Pelo aqui. Entrega. Vamos ver. Bora com o estante de dado. Vamos falar o nome. A palavra é o primeiro. É uma pessoa bonita. Seria bacana. E ela precisa estar ótima. Coisa bonita. Para apagar o vídeo. O nome. Conhecido como Tony Ramos. Eu queria depois ficar sentado. Uma primeira vez agora. Não prestassem. Eu tô afim de entoçar esse tudo. Ótimo. Me ama. Não diz não. Você vai ser um lindo. Quem tinha aqui? Quem tinha prancha? Puxa. Tarde. Minas Gerais. Mãozinha. Cabeça. Em cima. Balança. A frente. Puxa. Um. Dois. Você em cima. Cabeça. Em cima. Balança. Puxa. Um. Cinco. Marca. Para. Em cima. Cabeça. Em cima. Balança. Puxa. Joga. Puxa. Puxa. Joga. Puxa. Joga. Puxa. Cabeça. Cabeça. Em cima. Balança. Para. Joga. Puxa. Puxa. Puxa para a frente. Puxa. Puxa para a frente. Puxa para a frente. Quanto tempo de relação? Opa, pode eu. Nem, nem, nem. Porque eu queria os unir. Porque eu queria os unir. Eu posso destruir o meu nome. Porque eu moro na minha sorte. Tô me engano, meu irmão. Vai, vai. Vai, gente. Vai, vai te contrair, vai lá. Vai, vai. Masso. Aportou. Vai. Paulinho. Aventura. Volta. Volta a lado, volta. A ponta. Mose em cima. Ó. Cadê? Pula. 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 De novo. Vamos lá. Por cima. Pula. Pula. Tá agitando aqui. Vai. Mexe. 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 Para vocês. Vai agora. Ponta. Aponta. Vai pra frente. Outro lado. De novo. Joga a mãozinha na frente. Agora puxa. Vai. Puxa. Agora puxa. Vai. Vai pro Mose de novo. Caraca. Fica de costa. Com o coração. Com o coração. Apontou. Mózinha. Mózinha vai. Vai. Gostam aí. Vai. Tá caindo a audiência. Que quando o Cale. Vocês sabem quando o Cale. Vamos escolher. Dois. Você não marca? Não. É. Vamos escolher. Esses quatro partes maravilhosos. Por mim, eu dava um bridge pro Spark, mas tem 20 dinheiro, porque escolheu só... Desculpa. Sem querer escolheu. É porque eu tô querendo esse lado melhor, tô querendo essa palavra, sem querer. Aí, o que nós falamos? É que eu escolhi desse Spark. Desculpa, sem querer. Vamos lá? Quem acha que dançou o melhor foi o candidato de número um, vai te falar, ó. Relaxa, né? Número dois. Número... Número... É... Número... Três. Tem chance. Cadê você? Tira! Tira! Tira, tira! Vamos assim pegar. Aperta. Ai, que maravilha, gente. Tira, 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 tira. Não sei. Quem acha que dançou o candidato número quatro? Você não entendeu o nome, né? É só dois, né? 20. Vou falar de novo. Então, só um, vamos ver. Só ele, vamos finalzinho, tá bom? Falar ele. Eu, por mim, não vou me dividir com a pessoa. Pô, por mim. Mas, a gente tem que ficar criando, a gente... Você sabe, né? Vamos lá? Só um candidato de número quatro. Isso. disco! Apoio! 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 Eu falei assim, imagina as gagas brigando. Apoio! 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 Olha só assim. Eu falei assim, não consegui, eu falo assim. É policado. Cândido número 2 Tá legal Vou lá Mostra vai aqui Vai Que maravilha Ó, Luz, o que falou isso? Você vai Ó Que está aqui, número 1 É realmente boa a palavra, né, gente? Tá difícil escolher? Tá difícil escolher? Tá não, não vou ser, viu? Eu vou lá. Quem acha que era essa pessoa maravilhosa? Só comida, mas real. Quem acha que é uma comunidade? Número 2. Número 3. 4. Número 4. Obrigado, viu? Ficou em matrônia, para a gente nos chamar, para você. Você ficou em terceiro lugar, para fazer cedo. Você ficou... Você pode ir na minha sala agora, pegar o vídeo, se está na minha sala, deixa a palmação. Calma, calma, deixa eu chegar agora. Calma aí. Calma aí, meu Deus. Tá chegando na minha sala, né? Vai ter uma comunhinha, vai ter uma comunhinha, vai ter uma comunhinha. Vai ter uma comunhinha. Vai ter uma comunhinha, vai ter uma comunhinha. Vai ter uma comunhinha, vai ter uma comunhinha. E quem acha que merece ganhar um dia para conhecer a minha nossa? Comissão, comissão, comissão. Grande, palme o rei, não há! Vai ter daqui a Abastunga, comissão, na dimensão. Vai ter um juiz, que tem um petisco, ta. Tem... Será que vai ter uma cerveja? Haber uma cerveja agora que se lembra? Vai ter uma cerveja, ou é muito tempo? Vai ter uma cerveja. Vá ter uma cerveja, ainda vai ter uma, vai ter uma cerveja. Obrigado.